Olá, meus amigos do Conexão com o Futuro, programa da TV Conecta e a FIA. Hoje vamos dar sequência a séries de entrevistas com grandes profissionais e empresários que têm o poder de contribuir com algo novo na sociedade com suas ações. Dessa vez, meu bate-papo será com o Luiz Fernando Vanzetti, diretor da empresa Vanzetti, especializada no desenvolvimento e fabricação de produtos voltados às pessoas com deficiência. Ele, engenheiro de produção, está à frente da empresa há 25 anos, junto com seu irmão Humberto Vanzetti. Referência no Brasil pela qualidade de seus produtos, todos registrados na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com recomendações e avaliações médicas e fisioterapêuticas. Agora eu vou conversar com o Luiz Fernando Vanzetti, quero agradecer por estar participando aqui com a gente. Prazer, é tudo nosso. Que bom, e eu gostaria que você primeiro contasse como tudo começou e por que você escolheu investir nesse segmento de mobilidade social. Então, Patrícia, na realidade tudo começou com o meu pai, né? Meu pai sempre teve glúcia metalúrgica, então nós somos ligados a esse segmento, né? E trabalhava com área de saúde, do meu pai, né? E aí o que acontecia? Vários clientes deles começaram a solicitar, por que você não faz isso, faz aquilo, faz uma cadeira de rodas, é um bom mercado, tá, 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 tá. E aí começamos a desenvolver alguma coisa nesse segmento, né? Inicialmente fazendo cadeira de rodas comuns, tal, né? E como eu sou mais da área comercial, né? Eu visitava, visitei muitas APAIs, segmentos em todo o estado de São Paulo, né? E então o que acontece? Esses nossos clientes passaram a nos dar ideias, sugestões, porque naquela época, né? Não existia o que existe hoje em termos de possibilidade, de variedade, né? Era um outro foco, né? E aí, então, com essas dicas, com essas ideias novas, e meu irmão, como é um engenheiro responsável pela empresa, né? Eu sempre dava a ideia, né? E ele que colocava em prática, né? Então ele que se virava para desenvolver aquilo. E aí nós fomos começando assim, devagarzinho, fomos colocando, criando coisas novas, né? Então, surgiu a empresa com esses clientes nossos que nós passamos a ter. Bacana. E me diga uma coisa, como que é o processo? Qual é a linha, toda a linha de você de produto? E como que é esse processo para desenvolvimento de cada produto? Então, na verdade, o que acontece? Como eu disse, nós começamos, né? Com uma linha de cadeiras, né? E aí vimos que existia um outro nicho, cadeiras de rodas, sim, né? Um outro nicho que não existia procura, não tinha variedade, né? E existia procura, né? Então, nós começamos a desenvolver outros modelos de cadeira. Com cadeiras que nós chamamos, hoje, né? Que são cadeiras customizadas. Ou seja, cadeiras feitas sob medida. Antigamente, você comprava uma cadeira de rodas tamanho PMG, entendeu? A grosso modo, tá certo? Hoje, não, né? Hoje, uma cadeira é feita de acordo com a necessidade daquele paciente, daquela criança, né? Adaptada para cada um. Para cada pessoa. Porque cada um é diferente do outro. Cada um tem uma necessidade diferente da outra pessoa. Tamanho, peso, dimensão, né? Às vezes, uma criança tem uma deformidade. Então, você tem que adequar a cadeira à deformidade. Não a deformidade à cadeira. Então, você tem que fazer projetos personalizados. Então, começamos a desenvolver esse tipo de atividade. E, como eu disse, como eu sempre fui da área comercial, o que acontece? Começaram a dizer, por que você não faz isso, faz aquilo? Aí, surgiram novos produtos, né? Então, hoje, a nossa gama de itens, basicamente, é... São cadeiras de banho, né? Temos aí três modelos, né? Sempre no foco da pessoa com deficiência, né? E deficiência, assim, mais grave, com mais comprometimento que nós chamamos, né? Hoje, o nosso foco maior são pessoas com paralisia cerebral, né? Então, o que acontece? Temos três cadeiras de banho, né? Temos andadores anterior e posterior, né? Temos cadeiras de rodas, né? Dois modelos. E temos também um... O produto chama-se estabilizador vertical, né? Para que a pessoa... Porque, para uma pessoa andar, primeiro, ela precisa ficar em pé. Então, são produtos que se... Complementam. Que se complementam, entendeu? Então, essa é a nossa gama de itens hoje. Bacana. E houve um estudo de mercado para entender como que é a demanda de tudo isso? Onde é que havia mais carência disso? Na realidade, o que acontece? Como eu disse, se você pensar isso de 25 anos atrás, né? Era muito virgem. O conceito de você customizar uma cadeira é uma coisa muito recente, entendeu? O que existia é a demanda de pessoas com deficiência. Só para você ter uma ideia, hoje, há uns censos antigos, 14,5% da população tem algum tipo de deficiência. Então, se você pegar deficiência física, se você pegar araras, por exemplo, tem pelo menos aí, estatisticamente falando, 10 mil pessoas com deficiência. Vamos falar de 130 mil habitantes aí. Então, eu estou falando com vários tipos de deficiência. Física, mental, intelectual, auditiva, visual. Entendeu? E como é ter acesso a esse produto? Existem linhas de crédito? Vocês criam caminhos para facilitar isso? Então, na realidade, o que acontece? Lá atrás, existia um banco chamado Nossa Caixa, Nosso Banco. Esse banco criou uma linha de crédito voltada para pessoas com deficiência. E hoje, quem faz isso aí é o Banco do Brasil. Como ele comprou a caixa, ele faz essa distribuição de renda. Então, ele permite que qualquer pessoa com deficiência possa comprar qualquer tipo de produto voltado para pessoas com deficiência, pagar, às vezes, em 36 vezes, com juros de 0,3, 0,4% ao mês. E o que acontece? Normalmente, a família que tem um filho recebe um benefício, chama-se LOAS. É um benefício do governo federal. Então, você dá esse benefício como garantia desse empréstimo, dessa compra. Entendeu? Então, a pessoa compra tranquilamente. Basta querer. E é muito simples. Basta ir no Banco do Brasil. Só. Agora, diretamente com a gente, a gente faz em até... Deve de até 10 vezes no cartão de crédito. Sem juros também. Então, também é uma forma de você também estar facilitando isso aí. Que ótimo. Obrigada, Fernando. Não por isso. Nós vamos parar para o intervalo e depois eu retorno com o irmão e o engenheiro Humberto Wanzetti, que falará dos demais projetos da empresa. Estamos de volta com o programa Conexão com o Futuro. Agora, eu estou com o Humberto Wanzetti, engenheiro da empresa. Ele vai contar como que funciona o projeto da oficina ortopédica. É isso, Humberto? Como que funciona? A oficina ortopédica é uma equipe multidisciplinar. Tem o terapeuta, tem o ortotécnico, tem até uma costureira, tem uma costureira. Então, essa equipe, ela se desloca para um centro de reabilitação. Geralmente, esse centro de reabilitação, o que não faz grande, e que ela engloba a cidade vizinha, né? Então, ela fica responsável por cuidar das crianças com deficiência, né? Então, é feita uma agenda para atender com todas as crianças. Acontece a dezenas de crianças. Então, vai essa equipe até lá. E aí, faz avaliação de cada criança. Como você comentou, tem necessidade de cada criança, adaptação para cada criança, né? Então, aí, é feito lá mesmo, com as espumas, com os acessórios que foram necessários. Então, lá mesmo, é feito já o planejamento de como vai ser a cadeia. De acordo com as deformidades, com o diagnóstico da criança. Bacana. E essa agenda da oficina, você divulga no site da empresa, é isso? Não. Então, é feito um contrato, né? Com o centro. Com o centro. Então, é atendido. É com vários centros, mas agendado umas datas, vai lá e presta tudo. A situação acontece por esses centros, então. Perfeito. E a história da empresa tem essa ressonância com a inclusão social. Inclusive, eu vejo que nas redes sociais, vocês trazem à toa nessa questão de preconceito, de dicas para auxiliar na mobilidade das pessoas com deficiência. Enfim, existe uma preocupação da empresa nesse sentido, né? Sim. Existe muito pouca informação no Brasil, no mundo, a respeito da pessoa com deficiência, né? E isso acaba gerando preconceito. Então, a pessoa com deficiência já tem esse problema, a deficiência em si. Agora, carregar também essa discriminação, esse preconceito, é muito difícil. Não é, assim, por maldade, é mais por desconhecimento. Então, cabe a nós, já estar nesse ramo, né? Lógico, para alguns públicos também, de fazer esse esclarecimento, de quebrar esse preconceito. E também temos algumas iniciativas, um exemplo para você. Nós temos uma parceria com uma empresa, onde a gente distribuía para os clientes, nós que compravamos produtos, um bloquinho de, o que se chamasse multa social. Toda vez que uma mãe, por exemplo, visse algum carro, né? Alguma pessoa que colocasse o carro de uma forma de um deficiência, ou mesmo de um idoso, ele recebia uma multa. Então, a pessoa colocava o bloquinho, colocava no vidro do carro, explicando para ele que estava errado, de uma forma sutil, indireta, para o cara, para a pessoa, falar assim, é uma forma, né? Elegante, sutil. E você dizer para a pessoa, assim, olha, você está errado. Vamos ver. É isso aí. Perfeito. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão. Se fala muito em cultura organizacional para manter uma empresa saudável, né? Como que vocês abordam isso junto aos seus colaboradores? Como que funciona, dentro da gestão da empresa, manter esse ambiente sempre saudável? Olha, a gente sempre procura envolver o máximo possível os colaboradores. A gente procura, nas reuniões, deixar a par a todos o que está ocorrendo, como está o mercado, está bom, está ruim, os próximos lançamentos, a estratégia que vamos adotar, para que eles se envolvam o mais possível. Eu sempre falo, olha, todos nós estamos no mesmo bairro, tá? Não é eu aqui no barranco e você lá na figura e você lá no mar. Não, só porque eu estou junto. Todo mundo junto. Então, as dificuldades são essas, os vulneráveis são essas. Mas, por outro lado, também coloco neles a responsabilidade do trabalho que estão executando. São produtos dirigidos às crianças e com deficiência. Já pensou se acontece alguma coisa de se quebrar um produto, graças a Deus, é assim que aconteceu, mas se quebrar um produto na hora de montar, na hora de soldar, há responsabilidade. E na empresa, nós atendemos também, nós fazemos agendamento para a região aqui, com crianças, e eles acabam se inteirando, vendo uma festa com deficiência, como é difícil, né? Então, é importante essa interação, entendeu? E hoje, como que você define a empresa Avanzetti? Quais são os desafios que tem que ser superados? E como que você projeta ela no futuro? Olha, eu vejo com bons olhos o futuro da empresa, porque nós adotamos uma política, aliás, nós só começamos a crescer a empresa, de uma seguinte política. Vamos primeiro focar na criança, na necessidade da criança, depois ganhar dinheiro. Então, eu acho que esse lado humano, na oficina, é uma suporte com a perda, principalmente, a gente foca, a gente fica até mais tarde, a gente tem que colocar um acessório que não foi contemplado que o governo não vai pagar, se a empresa precisa, a gente coloca, faz o que tem que necessário, mas foca na criança. Depois a gente vai ganhar dinheiro. Eu acho que isso, esse lado humano que nós estamos, que vai fazer com que a empresa se alavanhe cada vez mais, cresça cada vez mais, e que falta muitas vezes para as empresas. Obrigada, Umberto, pela sua participação. Agradeço aqui, hoje eu conversei com o Umberto e com o Luiz Fernando. E aguardo vocês no próximo programa Conexão com o Futuro. E aí E aí E aí E aí